O tema de hoje é gestão documental e direito de acesso e para fazer uma fala sobre essa temática, gestão documental e direito de acesso, eu chamo Ieda Pimenta Bernardes, que é a diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, CEAE. Bom dia novamente. Eu estou muito feliz, nós estamos encerrando, Stanley, pelo menos esse ano, esse ciclo de debates que ocorreu nesse segundo semestre. Estou feliz também porque as comissões, os servidores que atuam no SICS, atenderam plenamente nos protocolos, nos arquivos, e não deixaram esse auditório vazio durante as cinco edições do ciclo. Então, vocês prestigiaram e essa audiência que fez o sucesso do projeto. O nosso coordenador, Fernando Padula, já agradeceu institucionalmente, mas gostaria de reforçar e registrar o meu agradecimento pessoal a ele por ter construído essa parceria com a EGAP, que alavancou essa ação, deu visibilidade, amplificou esse tema dentro da administração pública. Agradecer à equipe do Arquivo Público, na pessoa do Stanley e de todos os outros setores que participaram e colaboraram. Agradecer as duas palestrantes que brilhantemente falaram sobre o assunto. E é muito bom, muito gratificante ver como que servidores públicos estão tão engajados nesse processo e as pessoas, de fato, elas fazem toda a diferença. Assim, o que me foi pedido? Vocês falaram tão bem, acho que falaram o essencial, o Padula também falou. Eu acho que só talvez fazer alguns destaques em relação a esse tema, porque as pessoas perguntam assim, mas o que tem a ver gestão com o acesso, com o alai, porque parece que falar informação é uma palavra tão limpinha, tão asséptica. Todo mundo gosta de falar informação, mas o que ocorre é que a informação sempre aterriza em algum lugar. Ela pode até voar bastante como borboleta, mas, num momento ou no outro, ela tem que aterrissar. No que ela aterriza, ela é registrada. E, ao registrar-se a informação, se produz documento. Não é qualquer documento, é documento público. E o documento público, ele não pertence nem aos agentes que o produz e nem às instituições. Os documentos públicos pertencem a toda a sociedade. Eles registram como que a administração pública funciona, o que ela realiza ao longo do tempo, como que ela cumpre as suas atribuições. Então, esse vínculo entre a gestão e o acesso não é a gente que está inventando, porque, às vezes, dá essa impressão. Estamos inventando essa vinculação. O vínculo, ele é indissolúvel e ele está previsto no próprio texto constitucional. Vocês vão lá no começo da Constituição, no artigo 5º, dos direitos fundamentais, está lá previsto o direito do acesso. Aí vocês vão lá para o final da Constituição, lá no artigo 216, parágrafo 2º, os dois artigos estão dialogando entre si. Um diz que o cidadão tem o direito do acesso. O outro diz que a administração tem o dever da gestão. Então, gestão é dever da administração e acesso é direito do cidadão. E o artigo 216 diz que, para assegurar o acesso, é preciso fazer a gestão. Cabe à administração fazer a gestão. E aí é uma maneira muito bonita de dizer aquilo que é uma obviedade, se a gente pensar bem. Nós não podemos fornecer aquilo que a gente não consegue encontrar. Se a gente não tem documentos organizados, arquivos bem geridos, cuidados, informação tratada, estruturada, é inviável o processo de recuperação dessas informações ao longo do tempo. Pode ser uma informação produzida há muito pouco tempo, ontem. Pode ser uma informação produzida há cinco anos, como há 20, há 30. O que nós produzimos ontem, a nossa memória ainda nos ajuda. Mesmo que a gente não guardou direitinho, não teve critério, metodologia para arquivar, para guardar, para processar, a memória ajuda e a gente encontra. Mas, conforme o tempo vai passando, nós não conseguimos mais recuperar. E aí, como falar em ter acesso à informação se ela não pode ser recuperada? Se a gente perdeu a rastreabilidade dessa informação? Então, na verdade, é muito óbvia a relação. Quer dizer, nós precisamos organizar os documentos para que a gente possa recuperá-los sempre que necessário. Mas o que tem a ver, então, a informação com o documento? Porque o documento é onde a informação aterrissou. É o aeroporto. Então, a informação registrada em qualquer suporte, aí pode ser o papel, pode ser o microfilme, pode ser fotografia, pode ser o digital. Tem gente que acha que o digital não é documento. Nós queremos uma administração sem papel. Tudo bem. É possível? É. Mas é possível uma administração sem documentos? Não. Aí não é possível. Por quê? Porque os documentos têm esse valor de prova. E eles registram as atividades. Eles comprovam fatos. Eles asseguram direitos. Tanto dos cidadãos quanto da própria administração. Então, o documento é fundamental para que as sociedades civilizadas funcionem. Se não é, vale a força. Então, a civilização é construída em cima da garantia de direitos individuais, fundamentais das pessoas. E são os documentos que registram esses direitos e asseguram que eles sejam respeitados ao longo do tempo. Então, essa vinculação entre a gestão documental e o acesso, ela é realmente inquestionável. As pessoas acham que... Ah, mas se for o suporte digital, então não é documento. Olha, eu gosto muito de uma palestra do professor Humberto Inarelli, da Unicamp, que ele mostra, ele submeteu lá os bits e bytes a um microscópio de alta resolução, lá na Universidade de São Paulo, e a gente enxerga os bits e bytes. Por incrível que pareça, eles existem no mundo físico. Eles têm materialidade. Então, a informação está registrada em um suporte digital. É um suporte frágil, um tanto volátil, que nos apresenta muitos desafios para preservá-lo ao longo do tempo. Mas ele tem materialidade. Então, a informação que a LAI fala não é qualquer informação. A LAI diz, a informação primária, autêntica, atualizada, é essa informação registrada nos documentos. Sejam esses documentos produzidos em papel, nos processos, os expedientes, sejam as informações das bases de dados. Tem gente que se questiona assim, base de dado é documento? E isso também é informação pública? A gente precisa disponibilizar? Pois é. Então, a informação produzida no exercício de funções e atividades institucionais, ela é uma informação que a gente diz de qualidade arquivística. Por quê? Justamente porque ela é confiável, ela é consistente. Se nós não confiamos nas informações, essas informações não servem para nós, não valem de nada para nós. Então, o fato dessas informações preservarem o seu valor de prova, elas estarem íntegras, não terem sido adulteradas, corrompidas ao longo do tempo, é por isso que elas são tão úteis para nós. Porque aí, sim, elas têm essa força de comprovar os direitos, tanto que a administração também, muitas vezes, age corretamente e não encontra as provas de que agiu corretamente. Numa auditoria, no Tribunal de Contas, às vezes até da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, órgãos de controle interno e externo. Agiu corretamente, mas não tem como provar que agiu, porque não encontra os documentos, vai ser penalizado. É um custo para o Estado ter que arcar com isso. Muitas vezes nós arquivamos os nossos documentos, guardamos as nossas informações, mas não de acordo com critérios técnicos. E aí não conseguimos encontrar. Aí veja o contrassenso. Nós temos o ônus de guardar aquilo, muitas vezes até pagamos empresas para fazer isso para nós, com os contratos terceirizados. Nós guardamos, temos o custo de guardar, temos o custo de preservar, e não temos o benefício do acesso no momento em que precisamos. Então, é paradoxal, é contraditório, é gastar recurso público inutilmente. No âmbito federal, então, a gente pode dizer, no texto legal, na Constituição, essa união já é evidente. Depois, o direito, o dever de fazer a gestão foi regulamentado na lei de arquivos. Eu costumo dizer o seguinte, que a lei de arquivos, que ela é de 1991, a lei 8.159, ela foi a nossa primeira LAI, mas ela foi esquecida. Eu costumo dizer que é o primo rico e o primo pobre. A LAI é o primo rico. A lei de arquivos de 1991, o primo pobre. Ninguém se lembra dela, mas ela tinha um capítulo inteiro disciplinando acesso e sigilo de documentos, que agora foi revogado pela LAI, nas disposições finais lá da LAI, se vocês lerem, revogam-se os artigos do 22 ao 24 da lei de arquivos, a 8.159. Revogou por quê? Porque isso foi melhor disciplinado agora na LAI. Mas foi o primeiro instrumento jurídico, o primeiro ato legal, que disciplinou o sigilo. Lá na lei de arquivos, estava 30 anos, o prazo máximo para sigilo. Nós avançamos na LAI, o prazo máximo de sigilo é 25 anos. Mas, por exemplo, em relação a informações pessoais, a lei de arquivos previa 100 anos, precisa ser protegida a partir da produção. A LAI manteve. Nesse sentido, o critério permaneceu inalterado entre a lei de arquivos e a LAI. E o direito de acesso também estava assegurado na lei de arquivos. Porém, não havia os procedimentos. Então, no que a LAI realmente deu um salto? Vocês falaram da organização do SIC, a Patrícia falou, nessa estruturação sistêmica. O que a gente observa? De fato, o grande avanço que a gente observa é a criação de um novo serviço. Eu vejo o SIC como o antídoto do jogo do empurra-empurra. O SIC é o antídoto desse jogo. Porque como que funcionava antes? O cidadão ia em um setor pedir uma informação? O que o setor dizia? Ah, não é que não. O senhor, por favor, vai naquela outra salinha ali. Ele ia. Chegava lá e dizia assim, ah, não é aqui. O senhor desce lá, no primeiro andar. Aí ele descia. Aí a pessoa falou, ah, não é, no quinto. Vai lá no quinto. Aí, e ninguém conseguia responder para o cidadão. Agora, a LAI diz assim, isso é um problema de vocês, da administração. Esse fluxo interno, o que vocês vão fazer para buscar a informação? O problema é de vocês. Se arranjem, se estruturem, se organizem. O canal é esse aqui, a porta é essa. A interface com o cidadão é o SIC. Entrou pelo SIC, começa todo um trabalho de bastidor. Porque o cidadão tem que ser poupado. Ele não tem que saber que você está com dificuldade, onde é que você vai buscar, se é no setor A, B ou C, se está arquivado, ou se ainda está em trâmite, se é no protocolo que você tem que buscar, se você tem que falar com os gestores das bases de dados, com quem administra o site institucional. não importa as tratativas que você tenha que fazer. O fato é que o serviço tem que buscar a informação e entregar. Tem que fazer a entrega. Tem que fornecer para o cidadão. E aí, a Débora falou uma coisa que eu acho que é um case de sucesso mesmo, a educação. Que eles criaram esse fluxo interno. Porque o SIC não entra nesse mérito. O SIC, o serviço SIC, diz que tem que criar o SIC, tem que ter o responsável SIC, equipe de atendentes. E o sistema SIC recebe o pedido, como a Patrícia disse, registra, controla. Mas o fluxo interno de como o responsável SIC vai buscar a informação, o sistema SIC-SP não faz. E a educação desenvolveu isso. Um sistema que faz o fluxo interno. Então, chegou a demanda, a demanda é disparada internamente e ela é permanentemente monitorada. Onde é que aquilo está, com quem está, e vai colhendo informações para que depois o SIC possa fornecer aquilo consolidado para o cidadão. Então, experiência muito rica. O que a gente poderia dizer? Nós avançamos muito? Eu acho que avançamos bastante. Mas se a gente também ficar se comparando à Suécia, aí também é injusto conosco. Porque a lei de acesso deles é de 1776. Então, nessa hora, tempo conta. Processo histórico, não é isso? Tem um processo para acontecer. Eu acho que as providências de caráter organizacional, elas foram tomadas, técnicos, de infraestrutura, que todo mundo tem, o sistema. Tudo isso está acontecendo. Investir muito. Eu acho que a nossa grande meta é investir na capacitação dos servidores. Até, Patrícia falou, você também falou da questão da cultura. O quanto é importante isso, porque nós somos herdeiros de um Estado patrimonial. era uma época em que tudo era do Estado. Tudo pertencia ao Estado. O público e o privado se confundiam. O regime na colônia, no império. O que era público? O que era do rei? Era tudo do rei, na verdade. Não havia essa distinção entre o público e o privado. Então, a construção dessa república, nós estamos nesse processo de construção de uma res pública, como se fala, da coisa pública, de separar o público do privado e o agente público servindo a esse Estado como, na verdade, um fornecedor de serviços públicos e com muita responsabilidade, e um Estado transparente. Isso é recente. E é recente historicamente para nós. Por isso que eu acho que é um desafio cultural para os nossos dirigentes, para os nossos agentes políticos, para os nossos servidores de carreira, que um pouco se acostumaram a misturar as coisas. Então, é a minha mesa, é o meu computador, são os meus documentos. E as minhas informações. E agora, passar a pensar... É uma mudança de paradigma, como a gente fala, passar a pensar com uma outra lógica, fazer um clique mental, de dizer, mas tudo isso daqui, a gente está produzindo, está guardando, está preservando, mas pertencem a toda a coletividade e nós temos que disponibilizar. Com a mesma responsabilidade que a gente tem que restringir quando necessário. Eu, ultimamente, estou dizendo assim, a gente tem que saber praticar a restrição de forma desavergonhada. Porque hoje, se a gente diz que algo é sigiloso, levamos à pecha de ser contra a transparência, contra a democracia, contra a LAI. Mas, na verdade, é o fio da navalha. Porque existem penalidades para o servidor que se recusa a fornecer a informação que é pública, da mesma maneira que existem as penalidades para o servidor, que não protege, que disponibiliza a informação que é sigilosa ou que é a informação pessoal. Então, é preciso compatibilizar esses dois direitos. O direito de acesso, que todo cidadão tem, toda sociedade tem, e o direito à privacidade, à intimidade, à honra, à imagem, que todo cidadão tem, que toda sociedade tem. Então, são dois direitos que precisam ser compatibilizados. O direito de acesso já foi regulamentado pela LAI. Mas o direito, por exemplo, à privacidade, isso ainda falta regulamentar. É o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que é o direito à intimidade, à privacidade. Nós não temos uma lei de dados pessoais ainda. Então, você tem a lei de acesso, mas não tem a de proteção. Nós estamos um pouco desequilibrados. Porque nós, como cidadãos, a Patrícia disse muito bem, nós queremos ter acesso ao que o Estado produz. Só que a gente também não quer que a informação que a gente entregou para o Estado, que é uma informação pessoal, vá para a internet. Quando você vai em um posto de saúde e tem que dizer qual é a doença que você tem, o problema que você tem, quando você vai registrar o filho na escola e tem necessariamente que preencher o cadastro com informações da criança e dos pais, você entrega de forma compulsória essas informações para o Estado. Quando você vai fazer um boletim de ocorrência, você entrega compulsoriamente. Por quê? Porque se você não entregar, você não vai fazer o uso do serviço. E é necessário que você se identifique para usufruir do serviço. Mas você quer que o Estado proteja essa informação que você entregou em confiança. Então, quando a gente quer proteger isso, nós somos contra a lei, somos contra a transparência? Não. É mais do que uma prerrogativa. É um dever constitucional proteger o que é sigiloso, proteger o que é pessoal. Agora, é claro que tem que ter critério. E aí, eu acho que retoma um pouco o que a Patrícia falou. Com quais critérios nós vamos fazer isso? Ato discricionário? Se eu for o classificador, eu decido de um jeito. Se for o Stanley, ele classifica de outro. Se for a Débora, de outro. E se for a Patrícia, de outro. É possível isso? Como que o cidadão vai enxergar o poder público assim? Se cada hora o critério muda? Então, acho que um dos... Falando em desafios, um dos nossos grandes desafios, além de compatibilizar o interesse público com o interesse privado, pessoal, no sentido de proteção das informações pessoais, e, ao mesmo tempo, assegurar acesso amplo às informações, além desse grande desafio que temos pela frente, eu acho que é o desafio de construir critérios. O nosso decreto que regulamentou a LAI, o 58052, ele foi muito inovador nesse sentido. Ele previu um capítulo inteiro falando de gestão documental, diferentemente da LAI. A LAI falou só em informação. Isso é ruim, porque, claro, num processo de revisão da LAI, de aprimoramento, acho que isso precisa constar. O gestor pode imaginar isso, que dar acesso à informação, política de acesso, não tem nada a ver com os arquivos, não tem nada a ver com os documentos. Aí ele acha que é investir em tecnologia só, botar um site no ar só. É isso também, mas não é apenas. Isso é necessário, mas não é suficiente. Então, o nosso decreto avançou porque ele fez a conexão entre essas coisas que são indissociáveis, que é o arquivo, o documento, a gestão e a informação. Então, o desafio é construir critérios, uniformizar esses critérios, porque não é possível que uma secretaria defina que o documento é reservado e a outra que é secreto. O mesmo documento. Uma diz que é público e oferece a informação, quando o cidadão pede, o outro diz que não, isso aqui não pode. Quer dizer, não é possível. Então, é um desafio de grandes proporções. Como superar esse problema? Estudando. Não tem jeito. Estudando o quê? Estudando os documentos. Estudando as informações que estão registradas nos documentos. É trabalho mesmo árduo, mas é um trabalho intelectual, que a administração precisa fazer e construir conhecimento sobre essa produção documental. O mesmo conhecimento que a gente constrói para fazer plano de classificação, tabela de temporalidade, quanto tempo vai guardar o documento, depois de quanto tempo ele pode ser eliminado, a gente continua o estudo se perguntando se isso vai causar danos se for publicizado, porque a prerrogativa da restrição, é importante que se diga, ela só é praticada com legitimidade para proteger a sociedade, jamais para prejudicar. Então, você deve proteger o que é sigiloso e pessoal quando colocar em risco a saúde pública, a ordem econômica, defesa de fronteiras, segurança da sociedade. Quer dizer, é preciso ter uma razão muito consistente para se vetar o acesso. Mas a LAI também, e o nosso decreto, como a Patrícia e a Débora disseram, previu bem. Quer dizer, o cidadão pode ficar inconformado com a negativa. E é uma solução fantástica essa. Parece uma bobagem ter instâncias recursais, mas não é. É porque ninguém é infalível. E o fato de ter instâncias recursais significa o seguinte, você dar a oportunidade para a administração rever os próprios atos e, eventualmente, corrigir algum equívoco que tenha sido cometido. Porque ninguém é infalível. Então, o cidadão ficou inconformado com a negativa, ele recorre. Vai ter uma instância superior que vai reavaliar aquilo. Se ela ratificar a restrição, o cidadão ainda está inconformado, ele tem uma outra instância fora do órgão para evitar, justamente, vícios de procedimento. Então, uma instância fora daquele órgão vai avaliar. Se ainda persistir, tem uma outra instância. Quer dizer, a administração vai ter, pelo menos, três oportunidades de rever e corrigir eventuais equívocos. Olha que coisa fantástica. Isso só no âmbito administrativo, porque qualquer cidadão também pode recorrer à justiça, se achar ainda que um direito seu está sendo lesado. Então, veja, é um mundo fantástico esse. Eu acho que as coisas estão todas conectadas. Eu acho que, como elas já disseram, a palavra de ordem é multidisciplinaridade e integração. integração de esforços. São muitos atores. Não é trabalho para um profissional só, para um setor só, para uma instituição só. É uma força-tarefa de inúmeros atores, de inúmeros órgãos em torno dessas matérias. Porque, desde o momento em que você está produzindo uma informação, se você não seguir requisitos técnicos para produzi-la de forma estruturada, você já está prejudicando o acesso. Lá na ponta, lá na frente. Então, quer dizer, é um processo de natureza complexa, mas que é possível você organizar, administrar e integrar. E é um esforço, de fato, coletivo. E ainda tem o trabalho do tempo. O trabalho do tempo, eu acho que também é importante, porque a administração vai ganhando maturidade. Nós, em São Paulo, temos maturidade nessa área de gestão documental. Nossa política de gestão e de acesso começou em 1984, como o nosso coordenador, Fernando Padula, já disse lá, com o Franco Montoro. E não é à toa, era o processo de redemocratização, transição da ditadura militar para a construção de um Estado democrático de direito. Informação é o pilar da democracia. Se não houver informação, acesso à informação, transparência, o Estado se fecha em copas, e aí os desvios, os desmandos começam a acontecer. Então, precisa lançar luzes. E o acesso à informação assegura isso. Já terminou o meu tempo? Então, eram mais ou menos essas questões que eu gostaria de destacar na fala das duas brilhantes palestrantes. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos